Oi gente, meu nome é Ana Cláudia, mas as pessoas me chamam de Dona Ana. Recentemente o presidente Molusco visitou a cidade de Bacabal, no Maranhão. Amigos da TV Difusora, nós estamos aqui em Bacabal, no Maranhão, onde temos algumas pessoas aguardando a chegada do presidente Molusco. E nós vamos tentar entender, nós vamos tentar conversar com alguma... Deixa eu tentar conversar com essa senhora aqui. Com licença, minha senhora. A senhora está esperando a chegada do presidente Molusco, é isso? Pai, eu vim aqui só ver ele. Eu só quero ver ele. A senhora gosta dele? Gosto, gosto demais. E por quê? Por quê? É porque eu acho ele tão sincero. É mesmo? Eu acho, o senhor não acha não. Me diga qual foi uma sinceridade aí que ele falou. Não, eu não sei, assim, quando ele passa, quando ele fala no jornal, lá na Globo, ele falando que ele governa, que ele é o governo do amor. A senhora acha, então, que ele ama o povo? Ah, eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza, ele ama o povo. Oi, Dona Ana, vamos tentar ser rápido, que eu não tô com paciência pra enrolação, não. Chefe, o senhor não vai nem falar com o povo? Não, deixa esses bostas pra lá, ó, Dona Ana. Eu não tô com paciência pra... Chefe, pelo menos cumprimenta lá, rapidinho. Eles acreditam que o senhor é um homem bom, que governa por amor. Deixa esses bostas pensar o que eles quiserem, eu não preciso mais deles, não. Oi, eu tenho raiva desse povo. Então, meus amigos, a gente acabou de entrevistar uma senhora que gosta do presidente Molusco, porque acha ele um homem muito sincero. Deixa eu tentar achar um espaço aqui pra mim, no meio dessas pessoas. Deixa eu ver se eu acho aqui um espaço. Olha lá, ele chegou! Ah, vencendo o Lusco! Olha lá, Lusco! Aqui! Aqui! É, parece que o povo gosta mesmo dele. É, a gente gosta dele mesmo aqui. Aqui só tem pobreza, só tem eleitor dele aqui. A senhora votou nele, então. Eu votei nele, votei, votei uma vez e voto dez vezes. A senhora não acha muita humilhação nós estar aqui atrás dessas grades igual gato, não. Ele podia deixar a gente ver ele, né? Ele podia deixar a gente ir lá ver ele, né? É, porque como ele é o governo do amor, é o mínimo que a gente espera dele, né? Não, mas tem nada não. Só de longe, já tá bom aqui, já tá bom. Ele parece que tá brigando ali com o pessoal dele. Não, ele tá brigando não. É porque o jeito dele mesmo falar, ele fala daquele jeito ali. Ele tá brigando sim, que a mulher tá até se explicando ali, apontando pra cá. É, isso aí, deve ser porque aquela mulher deve tá falando pra ele não vir aqui ver nós e aí ele tá querendo vir e ela tá querendo que ele passe direto. É, 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 é isso aí. Eraça, é isso mesmo. Chefe, vai pelo menos lá, perto do povo. Só cumprimenta mesmo, só pra... Eles vieram aqui só pra ver o senhor. Olha, dona, eu não tenho mais paciência pra tá mexendo com o povo. Olha, eu passei a vida toda sorrindo, fingindo. Eu, eu, eu tô cansado, eu tô velho. Nós já estamos no poder. Nós que é dono do judiciário, nós é, nós é dono do TSE. Nós manda nas eleições. Eu não preciso mais desses bosta pra nada, não. Mas vai lá, chefe. O senhor é chefe de estado. Eles tão esperando que o senhor vá lá. Rapaz, mas é uma bosta mesmo ter que falar que esse povo é feio. Olha, olha, eu vou lá rapidinho e é por trás da seca. Por trás da seca? Chefe, ali é arame farpado. O senhor gosta mesmo é de humilhar o povo. Nada, esse povo se contenta com pouco. Eu vou lá, cumprimento eles rapidinho. Eu não vou tá me esfregando, abraçando, porque esse povo é nojento, não. O que será que eles tanto conversam ali? É, presidente! É, presidente! Onde que vai nós, presidente? Ei, pergunta pra ele quando que sai a picanha. Ei, não vinha falar de picanha. Olha, fala de picanha. Não, não vou querer ele perder de picanha, não. Calma. Gui, calma, que é a pessoa vinha que vem se abrir a boca com o negócio de picanha, não. Você vai apanhar bem, Gui? Tá bom, tá bom. É porque o negócio é enchendo o saco de picanha dos outros, mas eu te dou um murro aqui. Olha lá, ele tá vindo. Ah, eu te falei que ele vinha pra cá ver nós. Aí, rapaz, tá vendo? Parece que ele não tá com a cara muito boa, não. Que não tá com a cara boa? Não parecia um saco que ele tá com a cara boa assim. Tá, 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 eu amo vocês. Eu amo, eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu amo vocês, eu amo o povo brasileiro. Sai daqui, seus bosta. Cadê? O homem já foi embora. Foi embora, não tem mais o que fazer, não pode ficar muito tempo, não. Mas a senhora pelo menos conseguiu tocar na mão dele. Deu não, porque se coloca na mão aquele picanha de farpada, que aí se corta todinho. Mas ele falou que ama a gente, ele falou que ama o povo brasileiro. Então tá bom demais, não é? Mas, menino, você beija, tá bom demais. Pensava que não ia nem ver ele. Então, como vocês podem ver, tá bom demais pro eleitor do Molusco. Porque o importante é o amor. E o amor venceu. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço pra você. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.